quem tá querendo roubar meus peixes, sem vergonha, pescar não quer não, mas pegar o peixe que já tá no jeito, ela tá querendo, sem vergonha, aqui ó, onde tá a boca dela? querendo comer meu peixe, colocou minha tilápia, enrolou na curvinha, tentar desenrolar ela aqui agora, larga bicho, não quer largar não, ah danado, é tamanho danado, putz, dá mais delineante, enrolou na fieira, 2 metros e meio mais ou menos, sem vergonha, vai pescar, sua safada, oh my god, shoot! 3 metros, não tem mais nada, no poço, vizinho, não tem mais nada, O comprimento do carro, quase.